Então hoje nós iremos jogar Anime Fighting Simulator X, o novo jogo que lançou, que foi recomendado até por alguns inscritos meus, e bom, já estamos aqui pra ter as nossas primeiras impressões, e se vocês falarem, Joãozinho irá se tornar pró neste jogo, e vamos lá. Olá, nossa, totalmente traduzido e em português, isso é legal, hein? Olá, lutador, eu estava esperando sua chegada. Onde estou? Peraí, você foi convocado para este universo porque acreditamos que você será crucial na luta contra o caos. Mano, isso é muito legal, pra gente que não entende inglês, isso é muito legal. O multiverso está em perigo. Um evento catastrófico fez com que vários universos se entrelaçassem, levando a inúmeros eventos imprevistos. Dada a sua condição atual, você não será de muita ajuda. No entanto, estou disposto a ensinar-lhe tudo o que sei. Esse daqui não é aquele carinha aqui do One Punch Man. Eu lhe dei algumas tarefas que podem ser vistas do lado direito de sua tela. Ah, tipo, isso aqui é um tutorial. O menu de missões, volte pra mim quando você tiver concluídas, ok. Vamos mexer aqui na configuração, tirar a musiquinha e tal. Legal, vamos ver aqui, ó, tem um carrinho aqui, que isso daqui é pra gente comprar com Robux. Nossa, mano, tá, tipo, totalmente... não tá tendo filtro nenhum. Tem algumas coisas aqui que a gente pode comprar com Robux. Três campeões abertos, sem slots de campeões, tá. Não vou comprar essas coisas por enquanto, né, mas como eu disse, se vocês falarem que o Joãozinho tem que comprar, aí a gente compra, né, mano? Porque não adianta a gente chegar logo de cara e... Opa, pera aí, quanto que é isso aqui? Não, 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 não. Sai logo de cara comprando tudo, tá ligado? E às vezes a gente nem vai continuar jogando o joguinho, né? E tá, primeiro aqui a gente upa, então a gente pode upar o nosso lutador, que é dando soco, né, então ganha em 10 de força, que é o que ele pediu ali pra mim, ó. Então eu fico dando soco, eu ganho dando em força. Aí tem o escudo, que eu vou provavelmente upar aí a minha defesa. Caramba, mano, tipo, o jogo tá bem bonito, isso é bem legal, mano. Isso é uma das coisas que, tipo, chama bem a atenção no jogo, tá? Tá, eu levanto, tá? 3 aqui é meditação. Tá, aí eu posso meio que evoluir tudo, né? Perfeito. E aí eu posso também mexer com espada, né? E se eu corro, eu mexo meio que ali no speed que eu tô, tá? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, que aqui são as... Seguir... Tá, se eu completei a missão, aí eu venho e falo com ele. Acho que essa aqui é a vibe do rolê. Pronto, perfeito, é isso mesmo. Ele me deu ali uma moeda, que acho que isso aqui deve ser iens. Provavelmente é iens. Sempre colocam como iens, né? É, bem feito. No entanto, um verdadeiro lutador precisa ser forte, tanto no corpo quanto na mente. É... Ele vai pedir pra mim ou vai upar pelo menos as outras coisas, eu tenho certeza. Chakra é energia que flui através de todos os seres vivos. À medida que você aprende a controlar seu chakra, você será capaz de dominar mais poderes e habilidades. É... Ganha 20 de chakra e volte para mim. Ok, então eu tenho que ganhar 20 de chakra, que provavelmente é isso aqui. Pô, eu fiquei ganhando ali à toa, achei que eu ia, tipo, já completar a missão, mas não, mano. É, não adiantou nada eu ficar ali, tipo, tentando ganhar um negócio que, tipo, não ajudou em nada. Ai, ai, mano, só me lasco no rolê. Bom, já vamos conseguir aqui 18, 19 e 20, perfeito. Já vamos poder concluir aqui a nossa outra parte da missão, né? Eu tenho que sempre lembrar de trocar ali embaixo, senão eu não consigo andar. Você pode aumentar a eficiência do seu treinamento aprimorando suas estatísticas. Tá, eu acho que aprimorando seria aqui, né? Abra seu menu de estatísticas, segundo botão à esquerda, e melhore a força e a durabilidade. É isso mesmo, ó. Eu pago com ienes ali e posso aumentar a força, tipo, level 2. Ah... Tá, então eu tenho que pagar pra poder melhorar essas coisas aqui, tô entendendo. E é daí eu acho que eu, tipo, consigo evoluir mais rápido, tanto a força, tanto a defesa, enfim. Ótimo trabalho. Acho que você está pronto para a sua primeira missão. Com a fusão dos universos, houve um grande surgimento do mal. Ah, ok. Esses vilões perceberam que poderiam alcançar seus objetivos mais facilmente se trabalhassem juntos. Isso é verdade, trabalho junto. Parar com eles provou ser muito mais desafiador do que pensamos inicialmente. Vá para a cidade e derrote cinco bandidos. Ah, tem bandidos para a gente poder derrotar. Tá, aqui eu consigo correr, renasce em... Pera, para onde que estão esses bandidos? Árvore de chacra. Provavelmente nesse local aqui a gente consegue carregar as coisas mais rápidos. É, requer 100 de força. Tá, eu preciso entender aonde que fica isso aqui. Será que... Aqui eu consigo mexer nas coisas das missões e deixar ele seguir. Será que a cidade é pra cá? Agora eu tô na dúvida. Provavelmente deve ser algo pra cá. Ó, tem um Endeavor aqui. O que eu tenho que derrubar... É, derrotação Tug. Tug é isso aqui, ó. Tá, já chama na porrada. Tá achando que eu vou arregar pra tu? Eu não tenho vida, eu não tô vendo minha vida. Ah, mas ó, a gente upa e a gente desce o cacete aqui no maluco. Quando eu ganhar os 200 de... Você está em combate. Ah, em nenhum lugar mostra, tipo, a minha vida. Eu quero saber o que eu faço com essa moeda aqui embaixo. Provavelmente deve ser pra girar alguma coisa, pra poder me ajudar em algo. Eu não sei se aqui, mas eu acho que tem deve ser o sistema de você conseguir personagens, né? É, então... Deixa eu só derrotar aqui. Eu posso derrotar com a espada também. Posso upar um pouco de espada. Que eu acho que vai ser importante a gente upar depois. Mas eu acho que agora eu vou focar em upar o combate. E como eu já upei o combate... Ó, eu posso comprar mais coisa aqui. Eu vou melhorar a durabilidade. Nossa, eu morro! Eu morro! E tá, ó. Aqui tem... Chefes. Redefinir pontuação. Aqui tem os chefes, que eu não sei pra que serve. Tem alguma coisa aqui de TP? Aqui a gente compra a loja. Isso daqui eu acho que é a loja que a gente tem só com Robux. Provavelmente só com Robux. Missões. Aqui tá algumas habilidades. Poderes. Campeões. Eu acho que é aqui onde a gente gira especiais. Onde a gente deve liberar as nossas habilidades. Inventário, códigos, minimapa e grupo. Tá, aqui tem mais alguma coisa? Não. Eu só queria saber aonde a gente... Aqui, reivindique, reivindique. Aqui a gente ganha as coisas. Onde eu... Aproveitando o jogo, convide seus amigos para jogar Robux e ganhe recompensas. Ó, dá pra chamar o pessoal aqui, ó. Tá. Mas eu vou deixar o link aí também, né? Porque sempre tem pessoas que me perguntam, né? O link. Inscreva-se. Beneficie-se. Tá. O jogo é novo, né? Então provavelmente pode ter algumas coisas que estão... Ó, loja ou GC. Será que é aqui onde eu pego, tipo, os campeões? Capuz da Cube. Nossa, isso aqui serve pra quê? Usar o capuz, dar o proprietário 15%. Nossa, legal. Mas isso aqui, tipo, a gente compra com Robux. Eu não quero comprar as coisas com Robux. Eu ainda tenho que descobrir aonde que eu, tipo, compro as outras coisas, né? Tipo, comprar campeão. Porque eu tenho essa moeda aqui e eu não sei pra que que serve. Deixa eu dar uma olhada aqui pra poder comprar o resto. Ah, não. Não consigo comprar. Eu primeiro vou terminar a missão aqui dos Tug. Que é o que eu preciso fazer. Eu acabei de completar e eu liberei muita coisa. Deixa eu só vir aqui. Será que é com... Deve ser com ele de novo, né? Eu só ainda não sei como é que funciona a questão do TP. Se eu compro o TP. Vamos ver o que ele falou pra gente. Você tem talento de verdade. Existem inúmeras missões que você pode completar derrotando inimigos. Essas missões premiam com Ien. Eu falei que provavelmente seria Ien. Então fique atento. Agora é a hora de você aprender sua primeira habilidade. Ganhe 100 de força e 100 de durabilidade. Volte pra mim quando estiver tudo ok. Agora eu aprendi aqui a questão do... Eu liberei esse local aqui que são as logs de madeira, né? Que eu upo bem mais rápido. Vocês podem ver que agora eu estou ganhando quarto de força. Ao invés de ganhar dois. Que era o que eu estava ganhando. Então isso aqui ajuda a upar bem mais rápido. Eu não sei se tem algum lugar que a gente vai upar tipo... Nossa, esse cara aqui ele é 29 mil. E ele está com um campeão aqui. Que é o Goku Saiyajin 2. Aonde que ele roletou isso aqui já é uma boa pergunta, né? Porque, pô, mano. A gente que está começando aí. A gente quer saber como é que faz as coisas. Então agora eu preciso pegar 100 de durabilidade. Tá? E será que essa seria a última missão? Porque agora eu vou ganhar a minha habilidade. Eu vou ter a habilidade, né? Expandir seu chakra. Você pode obter habilidade poderosa. Ganhar 100 de chakra. Tá. Eu... É pra ter ganhado a minha primeira habilidade. Vou liberar o chakra aqui. Porque provavelmente é alguma coisa que a gente vai utilizar. E agora eu quero ver a questão... Ah, chave de troca, ó. Seleciona a ligação de teclas. Ah, ó. Eu aperto... Nossa, eu posso... Nossa, que legal. Eu posso colocar a tecla que eu quiser. Agora ele pediu pra mim upar o chakra. Então... Mas eu já tenho a habilidade. Agora eu tenho que upar o chakra, mano. Ai, ai. É... Isso aqui provavelmente é um tutorial. Ensinando pra gente pro comecinho de tal. Como é que funcionam as coisas. Pra, tipo, a gente realmente pegar e entender e... Mano, depois não... Fazer errado. E o que eu achei estranho é que ele ainda não pediu pra eu upar... Você... Rasengana? Você está fazendo isso para parecer fácil. Agora você aprendeu essas habilidades. Você precisa de velocidade... Ah, pera. Eu achei que ele ia pedir pra mim upar as espadas, mas pediu pra mim fazer outra coisa. Você deve ser capaz de se mover rapidamente e atacar rápido para ganhar vantagem sobre seus inimigos. Ganhe 50% de aceleração e venha falar comigo quando terminar. Tá, eu ganhei o Rasengana agora. Ah, eu... Já que eu estou melhorando meio que as coisas por iguais, eu vou melhorar a velocidade, né? Que ele pediu pra eu upar a velocidade. Deixa eu ver aqui a questão dos poderes. Ah, mas ele tinha falado que eu tinha aprendido Rasengana. Ah, tá. Tá aqui. O T. Deixa eu ver como é que funciona. Caramba, mano, que da hora, cara. A gente literalmente aprendeu Rasengana. E tá, e pra upar a velocidade eu preciso correr. Eu poderia ir até pra aquele local ali, mas até eu chegar lá, mano, eu já devo ter upado o tanto de velocidade que é o suficiente. Então eu acho que é melhor eu ficar por aqui. E nossa, mano, tem muita gente... Nossa, o cara simplesmente tem 480 bilhões de pontos em defesa. Esse aqui tem 1.7 bilhões em corrida. Mano, o povo já está ficando louco. E pelo que me falaram, esse jogo lançou hoje, não sei se isso é real, mas parece que esse jogo lançou, na verdade, ontem, né? Porque vocês estão vendo esse vídeo no outro dia, até porque hoje eu definitivamente oficializei a volta aqui do canal. Então vamos ajudar o Joãozinho, pô. O Joãozinho merece. Vamos ajudar esse carinha aqui, mano. Se você gosta de mim, já deixa o like aí pra poder ajudar. Então, ó, já estamos aqui na corrida do Batman pra poder já liberar isso daqui. E você obteve uma bike. Legal, eu ganhei uma bicicleta. Beleza, corre aí que eu te dou uma bike. Você pode usar montagens para atravessar as velocidades mais rápidas. Ok, pressionando o CTRL. Eu acredito que você está pronto para aprimorar sua lâmina. No entanto, uma espada é tão boa quanto a pessoa que empunha, né? Prove-me... Ok, tá. Eu quero saber... Ó! Todo bom! Mano, que da hora! Que joguinho massa, cara, ó! A gente não upa nada, mas de boa, né? Agora eu vou melhorar em espada. Eu vou melhorando, tipo, eu acho que tudo devagarinho. E agora eu tenho que melhorar a espada. Caramba, o cara já estava com a Shizui ali? É uma impressão minha. Não sei. Não sei, não sei. Não consegui ver. E... Ó, junte-se ao grupo Roblox. Tá. Tem várias coisas aqui que dá pra gente poder fazer pra poder se melhorar, assim. Eu queria realmente saber aonde que eu giro, tipo, os personagens, né? Provavelmente deve ter algum lugar. Agora que eu estou com a bicicleta, tipo, é bem mais fácil pra eu poder girar. Ó, aqui tem alguma coisa. Será que se eu usar aqui minha espada, eu... Pera, eu não estou upando nada mais rápido, tipo, tá fazendo isso com a espada. Então não tem diferença, não. E, ó, legal que se eu ficar correndo enquanto eu bato, eu já upo velocidade junto, né? Então pode ser um 2 em 1. E, ó, daqui a pouco, eu pegando 1k ali, eu saio de lutador, né? Provavelmente eu devo pra meu nível. Então, né? Daquele jeito. Ó, você obteve a katana antiga, as espadas podem ser equipadas a partir do seu inventário. Esta arma tem um multiplicador de 2x, ou seja, pra eu evoluir mais rápido, tipo, meu multiplicador de espada, é só eu pegar a espada. Agora você completou seu treinamento básico, é hora de apresentá-los... Finalmente! Mano, eu ainda tô no tutorial. Campeões são indivíduos poderosos convocados de outros universos para ajudá-lo em treinamentos e combates. Eu lhe dei mil shards de shikara, shikara, não é shakara, interaja com a cápsula atrás de mim e convoque um campeão. Ah, a cápsula? Pera. A cápsula atrás dele. É isso aqui, né? Nossa, eu achei que tipo, isso daqui seria tipo um boss. Tá. Aqui a gente tem o Naruto, o Zoro, o Gaara, o Kakashi, o Milhawk e o Barba Branca. Tá, mil contra o invoco. Caramba, olha isso que da hora, mano. Nossa, animação. Ó, consegui o Zorão já da massa. Vamos, vamos... Já consegui o Zoro. Será que eu invoco mais? Eu vou invocar, mano. Eu não sei qual personagem é top. Não dá pra gente pular a animação. Dá pra gente ir upando a espada enquanto isso. Veja o meu que vai vir. Veio o Naruto. Mas o Naruto é comum, mano. Comum pra mim... Olha, não vou nem trocar ideia. Não vou nem trocar ideia. Vamos gastar esse dinheirinho que a gente tem. Vê se a gente pega um personagenzinho melhor. É... Cara, mas eu tô gostando muito do jogo. Opa! Ah, eu achei que porque tinha brilhado, deveria ter vindo algo mais legal. Mas não veio, não. Tá. É o meu último giro. Cara, por favor. Vem algo mais legal pro Jãozinho. Vai. Vai. Que eu tô acreditando no seu potencial. Vamos? Vamos, vamos, vamos. Hum, Zoro. Pelo menos eu tenho dois Zoros. Eu não sei se dá pra equipar todos. Mas, ó. Deixa eu ver aqui missões. Tá. Eu vou ganhar quentinho ali. Ah, deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Não. Tá. Eu não sei porque aparece isso aqui, né? Vamos lá. É... Esse é um campeão impressionante que você tem. É... Você pode equipar seu campeão abrindo o inventário. Ah, agora vamos ver se o campeão pode fazer. Ganha mil de força e eu lhe ensinarei outra habilidade. Então, aqui eu já posso pegar o campeão e equipar os outros. Deixa eu ver se tem diferença entre eles. Não. Pera, eu posso invocar quantos? Ah, eu posso só invocar um. Eu não posso invocar mais. Agora eu tenho a espada também, né? Que eu ganhei a espada antiga. Deixa eu dar uma olhada aqui no meu inventário. Que eu ganhei a espada. Cadê a espada? Espadas, espadas. Aqui, ó. Katana velha. Eu já tô equipado com ela. Legal, 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 legal. Mas o que eu preciso upar mesmo é a força. Então, se eu quiser, tipo, continuar ali e me tornar mais forte, seria, tipo, upar a força. E, ó. Agora eu me tornei... Eu saí, né? Do basicão e me tornei um shinobi. Muito legal isso. Aqui tem o mapa também. Nossa. Dá pra gente ver o mapa inteiro. Nossa, tem muita coisa, rapaziada. O jogo aparenta tá muito legal. Muito legal mesmo. Eu, particularmente, gostei muito. Eu queria trazer essa parte pra vocês, mais o tutorial e tal. E, cara, se vocês gostaram muito e quiser que a gente faz uma série indo de Nubia Pro, pode ter certeza que o Joãozinho vai comprar essa ideia. E, mano, já vamos entrar com o Robux, porque a gente não pode perder tempo. E se a gente quiser se tornar top 1 do servidor, ó, vamos suar e vamos correr. E aí, o próximo.